RKA3JV Uma partícula de carga mais q colocada em um dos vértices de um cubo gaussiano. Então, vamos imaginar que essa partícula está nesse vértice aqui. Esse é o meu mais q. E aí ele fala assim, determine o múltiplo de q sobre y₀ que corresponde ao fluxo através de umas faces do cubo que contém o vértice e b através das outras faces do cubo. Então, vamos imaginar aqui quais são as faces que contém o vértice. Tem essa aqui de cima, tem essa aqui da direita e tem aquela ali do fundo. Mas, repara comigo que o campo elétrico sai da carga positiva e vai para a carga negativa. Então, se eu for desenhar as linhas de campo dessa carga, elas vão estar mais ou menos nessa direção aqui. Eu vou desenhar só algumas. E vou imaginar essa face aqui de cima. Vamos olhá-la de lado. Essa aqui é a face de cima. O campo elétrico está nessa direção aqui. O campo elétrico devido a essa carga. Só que o vetor normal dessa face é perpendicular à face. Então, esse aqui é o vetor normal. Então, quando eu for calcular o fluxo através dessa face, vamos lembrar que o fluxo é igual ao integral de EDA. O que eu vou ter? Eu vou ter que o campo elétrico é perpendicular ao DA. Então, esse produto escalar aqui vai dar zero. Então, o fluxo nessas três faces aqui, que estão conectadas com o que, vai ser zero. Essa já é a resposta da letra A. Por quê? Porque o campo elétrico é perpendicular à normal das faces. Essa é a resposta desse item A. Para o item B, eu vou precisar usar um pouco de criatividade e eu vou apagar aqui, porque eu vou precisar um pouco de espaço. Então, o que eu vou fazer? A minha carga está aqui. A minha ideia vai ser imaginar uma outra coisa aqui. Eu preciso colocar os do fundo primeiro. Peraí. Vou colocar os do fundo primeiro. Então, vai esse primeiro. Deleta esse. Deleta esse. Então, vai esse. Depois, eu desenho daquela partícula. Mas, eu vou tentar imaginar, tentar explicar para vocês o que eu estou fazendo aqui. Aí, vai esse. Aí, vai esse. Aí, vai esse. Então, eu coloquei oito cubos aqui. E aí? Ficou meio esquisito isso aqui, mas tudo bem. Vocês entendem. Esse aqui ficou esquisitinho. Mas, beleza. O que eu quero fazer? O que eu fiz? Eu estou colocando a minha partícula ali no meio. Então, ela estava nesse cubo aqui. Nessa vértice aqui. Aqui no meio. E aí, eu fiz. Imaginei esses mais oito cubos. Esses sete cubos extras entrando aqui. Então, agora essa é a minha configuração que eu estou imaginando. Já vamos entender porque eu estou fazendo isso. Então, minha partícula está lá no meio. Agora, eu vou imaginar a minha superfície gaussiana. Minha superfície gaussiana, eu vou imaginar que é a superfície total desse cubo aqui que eu fiz. E o que eu sei quando eu calculo o fluxo total através de uma superfície gaussiana? Ele é igual a q sobre y₀. Percebe que eu quero as respostas em múltiplos de q sobre y₀. E o que é q sobre y₀? É o fluxo total através de uma superfície gaussiana que envolva a partícula. Então, naquele caso, não era porque ela estava em um dos vértices. Nesse caso aqui agora, essa minha superfície gaussiana está envolvendo a minha partícula completamente. Então, eu sei que o fluxo que atravessa as faces aqui é igual a q sobre y₀. Pela simetria do sistema, eu sei que o fluxo é o mesmo em cada uma dessas faces aqui. Porque ele é simétrico no meu sistema. Então, cada uma dessas faces tem exatamente o mesmo fluxo passando por elas. Quantas faces dessas pequenas eu tenho nesse meu cubo? Tem 4 de cada lado, são 6 lados, então são 24 faces. Ou seja, cada face dessa recebe 1 sobre 24 do fluxo total. Então, o fluxo através de uma face, que é o que ele quer na letra B, é o fluxo total que é q sobre y₀ dividido por 24. E é só isso. E aí você já consegue descobrir sua resposta. Essa é a resposta, né? 1 sobre 24 de q sobre y₀.